Eu volto com o Israel, porque agora o Israel está com o pessoal da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, porque a Polícia Militar realiza a Operação Carnaval, né gente? Desde o final de semana, a polícia está nas ruas, juntamente com a equipe da Vigilância Sanitária, enfim, são as forças de segurança fazendo esse trabalho de fiscalização, intensificando um pouco mais esse trabalho, justamente por conta desse feriado prolongado, muita gente de boa, né, acaba sempre aumentando os crimes. Israel Espíndola é com você agora e a gente quer saber como que está esse trabalho, essa operação da Polícia Militar aqui em Três Lagoas. Bom dia, Ana, novamente. Como você mesmo disse, né, eu já estou aqui na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, porque durante esse feriado aí, né, de carnaval aí, a Polícia Militar tem realizado sim as suas rondas ostensivas, tem feito blitz, inclusive aí a Operação Carnaval. E ao meu lado está aqui o Tenente Renato Ribeiro, ele que está como oficial de dia nesta segunda-feira. Tenente, muito bom dia, obrigado por nos atender. Neste final de semana, qual que é o balanço aí que já pode ser dito aqui em Três Lagoas das operações da Polícia Militar? Bom dia. Nesse período de feriado, o que nós intensificamos e foi traçado foram várias operações, operações de operação de carnaval, operação de saturação. Então, nós elencamos, através das nossas estatísticas, os pontos mais sensíveis do município em que ocorrem furtos e outros delitos. E nós aumentamos o nosso policiamento ostensivo, preventivo e repressivo nesses pontos. Nisso, nós já recuperamos vários veículos, produtos de furto, nós apreendemos drogas, pessoas com mandagem de prisão, inclusive essas blitz que nós estamos realizando. Em razão do período do feriado, há um maior número de consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente tem que ficar preocupado com a segurança viária, a segurança no trânsito. É o que nós estamos fazendo. E algo bem salutar que a população deve utilizar, período de maior feriado, as pessoas deixam suas residências e vão para as cidades vizinhas, alguns pontos turísticos. Nós temos algumas orientações, que é evitar postar em redes sociais, check-ins de lugares, ou avisar para todo mundo que você vai viajar. Porque a sua casa fica sozinha e fica propícia, às vezes, para um furto ocorrer. Então, é outro cuidado a se fazer, é manter contato com os vizinhos, ter um grupo de vizinhos, que é de ajuda mútua, para que alguém observe ali, alguém estranho que passa ali no bairro, ligue, entre em contato com a polícia militar, para que realize a abordagem ou a prisão em caso de delito. E outra, dentro das residências, é bom isolar todos os seus cômodos, trancar todas essas portas que tem dentro da casa, porque, geralmente, o furto ocorre do fundo da casa, da residência. Então, se você deixa todas as portas abertas, fica mais fácil para que o infrator entre e leve algum valor lá. Evitar deixar a amostra, chave de carro, às vezes, fica um carro, uma moto, não deixar em um lugar que alguém tenha fácil acesso, objetos mesmo de valor. Verificar também, muito importante, os mecanismos de segurança que as pessoas, a maioria, têm em sua residência. Seja os alarmes, se está funcionando a cerca elétrica, sistema de câmeras. E, se possível, ter alguém de confiança, para que possa ficar em sua residência, ou mesmo checar toda hora a sua residência, para evitar o furto. Outra coisa que é bom que a população tenha em mente, para ajudar a evitar a facilidade do crime de furto, é de ter ali na sua residência, alguém sempre próximo. Se tem um animal que você tem em casa, deixe também que alguém cuide. Muitas vezes, a pessoa viaja, deixa o animal com comida, se é um animal de estimação, comida e água, e ocorre algum incidente, e ele fica sem. Então, para que alguém também cuide disso daí. Agora, Tenente, a gente sabe que não é de responsabilidade da Polícia Militar, e sim da Vigilância Sanitária, que eles estão fazendo também a operação para cuidar desse tipo de aglomeração, já que nós estamos vivendo numa pandemia. Por mais que é ponto facultativo, aqui em Três Lagos está proibido qualquer tipo de aglomeração, seja religiosa, seja carnavalesca. Neste final de semana, houve algum registro desse tipo, que a polícia teve que atender? Nós, inclusive, nessa operação carnaval, e a operação saturação, que nós estamos realizando mutuamente, nós estamos indo, inclusive, com outros órgãos de apoio, bombeiro militar, cor de bombeiros militar, inclusive com a vigilância e fiscais de posturas, em bares, lanchonetes locais, para ver se tudo, todo mundo tem toda a documentação para que se execute, se exerça a atividade comercial, e também para evitar essa aglomeração de pessoas no município. Nós tivemos, em alguns pontos, desde que a operação já foi deflagrada, ocorreram o quê? A diminuição desses pontos de mais pessoas. Então, todos os dias, nós estamos traçando pontos sensíveis para que, com a atuação de apoio de outros órgãos, para que a gente coiba essas aglomerações, esses problemas que nós temos diuturnamente em alguns estabelecimentos aqui da cidade. Outro problema que a cidade sofre muito é os furtos de fio de cobre. É claro que a polícia militar não consegue estar presente em todo o território de Três Lagoas. Mas o que a polícia tem feito para tentar inibir aí esse tipo de crime que está ocorrendo de uma forma assim, tão quase que diariamente? Nós, que nem foi dito já, essa identificação do policiamento e essa parceria que nós estamos com a Polícia Civil, nós estamos identificando os possíveis autores para que a gente consiga realizar a prisão e que mantenha eles em cárcel. Um dos problemas que nós temos, que nem já foi visto em outros momentos, é que nós realizamos a prisão. Entretanto, o infrator não fica no cárcere. O pequeno furto é mais complicado que seja decretado ali a sua prisão preventiva, dá mais dificuldade. Então, muitas vezes, na audiência de custódia, ele vai sair, o infrator vai sair ou até mesmo na delegacia, porque a legislação tem essas possibilidades. Então, enquanto não ocorre a sua prisão preventiva, ou a sua condenação definitiva e cumpre o cárcere, nós temos novamente o mesmo infrator que volta muitas vezes a delinquir. Nós temos esse problema enfrentado aqui já desde 2015, quando foi implantada a audiência de custódia em razão da massa carcerária, ela está inchada. Nós estamos aí no sistema carcerário, é visto de um turnamento de jornais o quê? É um estado de coisa inconstitucional, é quando há aquela violação maciça, direitos humanos, uma grande quantidade de pessoas exorbitantes dentro dos presídios, não há mais espaço. Então, a audiência custódia, de certa forma, veio para, sei lá, pelos direitos deles e também dá um tipo de fim para essa população carcerária excessiva. Mas ainda temos isso e, infelizmente, influencia no impacto diretamente no nosso trabalho. É prender, leva para a delegacia, audiência de custódia, não há ali os requisitos suficientes, elementos suficientes para manter na preventiva e aí o indivíduo volta a delinquir e nós temos novamente esse problema. Está certo. Infelizmente, acaba ocorrendo esse problema aí. Ana, então, está aí. Então, é um balanço que a Polícia Militar divulga já nesta segunda-feira. A Operação Carnaval continua ainda aqui em Três Lagos, como o próprio Tenente Renato já informou. Está tendo aí, a polícia está nas ruas, inclusive realizando blitz nos comércios, né, para evitar aglomeração e também no trânsito para coibir aí as pessoas que insistem em tomar aí a sua bebida alcoólica e pegar na direção. Ana, volto com você.